Boa tarde pra vocês de casa. Foi liberado hoje, no comecinho do dia, o trecho da rodovia Castelo Branco, que ficou interditado depois de um acidente entre um ônibus e um caminhão na região de Itu. Essa batida aconteceu na madrugada. Uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas. A frente do ônibus ficou completamente destruída. Nas laterais, as janelas de emergência foram retiradas para que os passageiros pudessem ser socorridos. Segundo a polícia rodoviária, o veículo saiu de Presidente Prudente e seguia para São Paulo. O caminhão, que saiu de Nova Canaã, no Mato Grosso, estava carregado com alimento perecível e seguia para o Porto de Santos. O acidente aconteceu por volta de uma e meia da madrugada, aqui no quilômetro 80 da rodovia Castelo Branco, em Itu. De acordo com a polícia, a pista precisou ser interditada e só foi liberada quatro horas e meia após o ocorrido. Segundo o motorista do caminhão, dois motoristas revezavam a direção do ônibus. Com a batida, o que descansava na hora da colisão morreu na hora. Eu estava, bom, sentindo Santos, né, para finalizar a viagem, aí estava vindo na minha mão normal, aí de repente eu senti o baque nas costas, eu senti o baque que bateu atrás do caminhão, aí eu olhei no retrovisor e tinha visto que tinha sido um ônibus que tinha batido na traseira do caminhão. Dezessete passageiros ficaram feridos. Um deles, em estado grave, foi levado para o Hospital Regional de Sorocaba. É complicado, né, gente? Olha, as vítimas leves foram encaminhadas para o pronto-atendimento da Vila Martins, em Itu.